Vem cá comigo, vamos falar do Itão agora aqui na tela? Pois é, para você fazer mais economia, o Itão tem mais um dia de promoção de carnes. Agora no Itão é assim, segunda, terça e quarta da carne, é isso mesmo. Agora toda quarta-feira também tem promoção da carne no Itão. Você não pode perder essas ofertas. Fígado bovino porcionado quilo, R$ 8,88. Carne bovina paleta porcionado quilo, R$ 16,65. Carne bovina paulista porcionado quilo, R$ 21,22. Carne bovina patinho porcionado quilo, R$ 21,22 também. Carne bovina contra filé porcionado quilo, R$ 23,88. Olha, hoje, terça e agora também toda quarta-feira, o Itão tem os melhores cortes pelos menores preços para você. E tudo com 60 dias do cheque, o maior prazo sem juros da região. Então, em pé-mercados, as maiores ofertas, as melhores promoções.